A Polícia Rodoviária Federal começa amanhã a Operação Semana Santa. O reforço no policiamento durante o feriado vai até domingo. Os agentes vão dar prioridade para os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em determinados dias e horários em rodovias que têm trechos de pista simples. Tem vídeos que os condutores assistem mostrando condutas que não foram favoráveis, que causaram acidentes, condutas arriscadas, para que o condutor crie uma consciência melhor no trânsito, do seu papel no trânsito. E para ter uma viagem tranquila, sempre é bom ficar atento às dicas de segurança. Verificar se tem pontos de paradas, procurar conhecer o trajeto, saber se tem pontos de apoio, aonde que tem. Procurar descansar antes de pegar a estrada. E durante a viagem, programar descansos. Não beber e dirigir. E redobrar a atenção sempre, usar cinto de segurança. Para saber os trechos que têm restrição de tráfego e os detalhes da Operação Semana Santa, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal no www.prf.gov.br.